Para o que você tá fazendo. Cai no golpe quem quer ou quem não assiste o Cidade Alerta. Golpe na praça. Mais um. Era novinho, já tá ficando velhinho. A criatividade dos golpistas não tem limites. Em Goiânia, um homem caiu no golpe do falso presente. Presta bem atenção que esse golpe é bem detalhado. Eles vão te oferecer um presentinho e eles vão vir com o negócio da maquininha de cartão. Presta atenção. Divino Rufino explica pra gente. O circuito de segurança do prédio registrou o golpe. O que deveria ser apenas a entrega de um presente de aniversário comprado em uma loja de produtos de beleza terminou com um prejuízo de R$ 8 mil para a vítima. Segunda-feira, à tarde. Um homem, morador aqui do setor Bueno, recebe uma ligação. Do outro lado da linha, uma mulher se identifica como vendedora de uma famosa perfumaria que tem lojas espalhadas pelo Brasil todo. A notícia é boa. Ele foi informado que ganhou um presente e que ele receberia o produto em casa. Não ia precisar nem ir buscar. Parecia muito bom pra ser verdade. A vítima até que ficou desconfiada, mas decidiu pagar pra ver. O falso entregador chegou ao prédio às 4h15 da tarde da terça-feira e informou à vítima que ela teria que pagar a taxa de entrega no valor de R$ 7,90. Era o início do golpe. O homem, que prefere não mostrar o rosto, relata como tudo aconteceu. Na hora que o porteiro falou pra mim que teria que pagar uma taxa, eu já achei estranho. Aí desci, desci com o celular e com o dinheiro. O rapaz me falou que não aceitava o dinheiro porque era só cartão. Quando eu fui passar o celular por aproximação, o cartão por aproximação, ele disse que a maquininha não pegava, que tinha que ser cartão físico. E não tinha outra forma. Colocou R$ 7,90, eu vi colocando R$ 7,90, conferi a hora que fui colocar a senha e a maquininha acusou o cartão recusado. Nisso ele pegou uma outra maquininha pra falar ó, vamos passar aqui nessa outra maquininha que essa primeira está com problema. Na hora que ele colocou o cartão na maquininha, o meu celular vibrou. Na hora que eu orei, R$ 8 mil. Aí eu questionei, por que R$ 8 mil? Aí o entregador falou que não, que eu não sabia de nada, que o pessoal estava trabalhando, que o cartão não tinha passado, que eu tinha visto que não tinha passado. Aí nisso eu virei pro porteiro e falei, chama a polícia. Na hora que eu falei, chama a polícia, o homem saiu correndo. Luiz Fernando estava trabalhando na portaria do prédio naquela tarde. E presenciou o ocorrido. O rapaz ficou nervoso, porque ele viu que tinha bloqueado o cartão e o rapaz tentou se justificar, que ele era honesto, trabalhador, que não tinha nem almoçado até o momento. Foi então que o morador entrou em contato com onde que veio o produto. Foi constatado então que a moça que nos atendeu lá disse que por 40 minutos ia enviar o nome da pessoa que eles contrataram pra trazer o produto. Foi onde que ele ficou muito nervoso e o morador disse, é um golpe. Quando disse um golpe, ele saiu correndo. E ao sair, a gente identificou um rapaz de moto lá do outro lado, aguardando o rapaz. Então a gente preferiu, então, poupar a vida e não correr atrás, né? Porque é um risco que a gente ia correr. No mesmo dia, a vítima entrou em contato com o banco e registrou o boletim de ocorrência na polícia para tentar reverter o prejuízo. Fiz a representação, fui ao banco, levei o boletim físico, e expliquei a nova situação. Eu falei, agora é com vocês. Você tem esperanças de reaver esse dinheiro? Felizmente, pelo que a gerente me falou, o banco bloqueou. Então o bandido não recebeu. O homem se diz decepcionado e inconformado com o golpe. Hoje, infelizmente, existe uma supra-exposição de todo mundo. Quando se vai a uma loja, a pessoa pergunta o nome, CPF, endereço, profissão. Quando se vai a uma clínica médica pela primeira vez, é a mesma coisa. Você faz o cadastro de tudo. Como eles usam esses dados, eu não sei. Qual é a sensação que fica, depois de passar por tudo isso? É a sensação de... O povo poderia usar a inteligência para o bem, para uma coisa melhor, e não para ficar passando a perna nos outros. não para ficar passando a perna e não para ficar passando, não para ficar passando por tudo. Obrigado.